Pai do Senhor, povo de Deus, então boa tarde a todos vocês, nessa manhã que Deus te enche de luz, te enche de paz, quero fazer uma pequena oração nesta manhã, Deus tocou no meu coração que está orando por você, tá certo? Queria pedir para você compartilhar essa oração com amigos, com pessoas que você queira que escuta esta oração. Pois o Senhor irá falar contigo nesta tarde, soberano Deus e eterno Pai, Senhor meu Deus, aqui nesta tarde eu quero apresentar, Senhor meu Deus, apresentar, Senhor, diante de Ti, Senhor, as nossas causas, Senhor. Senhor, nesta tarde, Senhor, que tocaste no meu coração, para estar orando, Senhor meu Deus, por cada pessoa, meu Pai, que está inscrito neste canal, não somente quem está inscrito neste canal, mas todos aqueles, ó Pai, aonde este vídeo chegar. Eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, que aonde este vídeo chegar, Senhor, que a pessoa que escutassem esta oração, que esta pessoa venha a ser fortemente abençoada, que esta pessoa venha a ser fortemente abençoada, meu Deus. Senhor, nesta tarde eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor possa desfazer toda a inveja, Senhor, desfaz a inveja, Senhor, a inveja que é lançada, Senhor, sobre a minha casa, sobre a casa do Teu povo, a inveja, Senhor, que é lançada sobre a parentela do Teu povo, sobre a nossa parentela, que venha a ser desfeito hoje aqui, Senhor, meu Deus, nessa tarde, meu Pai. Senhor, eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, eu quero profetizar, Senhor, que nenhuma arma preparada, que nenhuma arma forjada, Senhor, contra as nossas vidas prevalecerá. Eu creio, meu Deus, que a Tua justiça, meu Deus, descerá sobre esta terra, Pai, em prol e a favor, Senhor, Senhor, da verdade, meu Deus, pois Tu és um Deus de verdade, meu Pai. Tu és um Deus, Senhor, meu Deus, que olha e contempla tudo que os Teus filhos passam. Tu és um Deus que olha e contempla tudo que nós passamos, ó Senhor. Meu Deus, que a verdade, ela sempre venha a prevalecer, Senhor, em cima, meu Pai, destruindo e aniquilando a mentira, Senhor. Meu Deus, toda palavra de maldição, toda mentira, toda calúnia, Senhor, que foi levantada contra a minha casa, toda calúnia, toda mentira que foi levantada, Senhor, contra a minha família, que venha a ser, meu Deus, desfeito hoje aqui nesta tarde. Meu Deus, que o mal não prevaleça, Senhor, não prevaleça, Senhor, porque eu sei, Pai, que tem pessoas, ó Senhor, que se levanta com o mal. Eu sei que tem pessoas que se levanta a favor do mal, mas eu quero profetizar que o mal não prevalecerá, mas sim prevalecerá, Senhor, meu Deus, a verdade, a verdade, Senhor, meu Deus, sempre será, meu Deus, sempre será, meu Senhor, prevalecendo diante da mentira, Senhor, que a mentira venha a ser desfeita, Senhor, Pai. Senhor, que esta humilde oração possa alcançar, Senhor, meu Deus, os corações que estão aflitos, corações que estão angustiados, que esta oração, Senhor, possa alcançar pessoas, ó Pai, que estão sofrendo, pessoas, ó Pai, que estão passando por um momento difícil, pessoas, ó Pai, que estão sofrendo, Senhor, pela mão do adversário, Senhor. Meu Deus, que esta palavra, Senhor, meu Deus, possa alcançar a família, a parentela, Senhor, trazendo a libertação, trazendo o refrigério na alma, trazendo, Senhor, o conforto e aconchego do Teu Espírito Santo. Meu Deus, cada pessoa que for se inscrevendo nesse canal, Senhor, eu quero pedir que o Senhor dê uma bênção especial. Abençoa, meu Deus, especialmente, Senhor, meu Deus, eu quero pedir ao Senhor, Senhor, e eu quero profetizar que cada pessoa que se inscreve nesse canal, vai receber de Ti uma bênção, Senhor, sem medida, ó Pai. Eu quero profetizar assim, Senhor, seja abençoada, seja abençoada você que está escutando esta oração, você que é inscrito nesse canal, seja abençoado, você que vai compartilhar esse vídeo também, seja abençoado com bênção sem medida. Pai, eu quero pedir ao Senhor, Papaizinho querido, aonde tiver uma pessoa com enfermidade, que a enfermidade, meu Deus, venha bater em retirada. Se aonde tiver uma pessoa com dor, que a dor, Senhor, meu Deus, venha ser retirada e arrancada agora, secou. Meu Deus, se tem alguém, Senhor, que está sofrendo com alguém na sua família, no vício da droga, assim como Tu me libertou, Senhor, liberta também, Senhor, a parentela, liberta essa pessoa das drogas, liberta essa pessoa da cachaça, do álcool, Senhor, liberta essa pessoa, Senhor, meu Deus, amado Pai querido, e dá vitória, dá vitória, Senhor, meu Deus, para o Teu nome ser glorificado, assim como já é. Ah, Pai querido, eu quero profetizar, Senhor, meu Deus, cada pessoa, meu Senhor, que estiver com um copo de água, Senhor, meu Deus, agora, que essa pessoa, meu Deus, venha ser abençoada e protegida e guardada com o Teu poder. Meu Deus, eu quero, Senhor, pedir ao Senhor que o Senhor possa abençoar este copo com água. Abençoe este copo com água, Senhor, meu Deus e meu Pai. Ah, Senhor, que a partir desse momento, que este copo com água, não venha ser, Senhor, mas simplesmente um copo com água, mas venha ser, Senhor, uma gota do Teu sangue, uma gota de cura, uma gota de renovo, uma gota de paz, uma gota de esperança, Senhor, meu Deus, sobre a nossa vida, sobre a vida do Teu povo, Senhor. Paizinho querido, Pai Celestial, eu lembrei, Senhor, meu Deus, quando Tu falaste para Teus discípulos, ó Senhor, quando foi para fazer a multiplicação dos pães, Senhor, Senhor, Tu pediu para que a multidão se assentasse, Senhor, na relva, se assentasse, Senhor, Pai querido Santo. E ali, Senhor, a multiplicação dos pães aconteceu. Eu entendo, Senhor, que quando o Senhor pede para se assentar, Senhor, o Senhor está pedindo para descansar. Porque quando o Teu povo sentou, Senhor, ali o Senhor em paz, multiplicou os pães, multiplicou os peixes, eu quero dizer para você aí que está escutando esta oração, você que está escutando esta oração, você que compartilhou este vídeo, você que se inscreveu neste canal, o Senhor quer que você descanse, o Senhor quer que você descanse para que você possa ver a multiplicação de Deus na tua vida, para que você possa ver a multiplicação do Senhor. O Senhor manda dizer para você, descansa o seu coração e observa o que o Senhor vai fazer. Descansa o seu coração, descansa a tua vida, descansa a tua alma, descansa no Senhor e somente observa o agir de Deus na tua família, o agir de Deus na tua casa, o agir de Deus na tua parentela, o agir de Deus sobre o teu trabalho, o agir de Deus sobre aquilo que você mais ama, o Senhor vai operar. O Senhor manda dizer para você, descansa o teu coração, descansa o teu coração e observa o que o Senhor vai fazer por ti. Amém? Para quem não me conhece, meu nome é João, estou aqui trazendo esta uma pequena oração para você, tá certo? Já queria pedir para você compartilhar esse vídeo com parentes, amigos, deixa aí o seu comentário, o seu pedido de oração, tá certo? E eu já quero pedir para você se inscrever no canal para receber as próximas orações e os próximos vídeos que serão postados aqui nesse canal. Amém? Seja abençoado, que Deus abençoe, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo e seja abençoado e abençoada, em nome de Jesus. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém?